Você vai usar um dia alguns saberes da psicanálise? Não tem nada a ver com a psicanálise. São aulas independentes, onde a gente vai estar ministrando o valor R$ 350,00. Vocês, para poder ter acesso a essa aula, vocês já vão ter que ter feito o depósito na conta, na conta do Santander. Vai ser depósito identificado, para não ter confusão. Assim, vai separando seus R$ 350,00. Junta R$ 100,00 por mês, tira das suas reservas para você crescer. Porque, às vezes, a gente tem que investir na gente. Eu lembro quando eu larguei a economia e eu fiquei um ano desempregada, eu comecei a ganhar um salário mínimo. Logo que depois da economia, trabalhando em uma empresa de consultoria aqui de Vitória, o cara me deu muita chance, muita chance. E com esse dinheiro que eu ganhava, não ganhava a pensão do pai do Lourenço, nunca ganhei, nunca quis pagar e eu nunca achei que deveria, eu preferi que o Lourenço tivesse contato com ele. Fiquei a guerra por causa de dinheiro para sustentar a filha e fui trabalhar. E com isso, eu ganhava um salário mínimo e eu investia 70% do salário mínimo que eu ganhava para fazer um dos cursos que eu comecei a fazer. Então, às vezes, a gente quer saber as coisas e não quer investir na gente. Curso é investimento. Lembram saber da economia, ativo e passivo? Curso é ativo. Tudo que você investe em você é ativo, não é passivo, não é gasto. Curso é investimento. O doutorado que eu vou fazer, que eu vou gastar bastante dinheiro para esse doutorado, vou me descapitalizar totalmente para fazer esse doutorado, mas é investimento. Não é passivo, não é gasto. E às vezes a gente gasta cerveja, gasto gasolina. Então, mesmo gasto gasolina, às vezes é até ativo, que me leva para os locais que eu estou ganhando dinheiro. Então, a gente tem que priorizar na nossa vida. Qual é a prioridade da sua vida? A prioridade da sua vida é você investir em você? É você se tornar a pessoa melhor? Então, reserva um dinheiro para você fazer. Eu vou fazer cursos longe, que é tão caro, o investimento é tão alto e eu vou. Ainda tem que pagar avião, tem que pagar hotel, tem que pagar estadia, tem que pagar comida, para ter acesso ao doutorado. E às vezes a gente não quer investir na gente, né? Então, reserva. Deixa eu te gastar um final de semana, que você gasta às vezes um final de semana brincando R$200. E você guarda, e você vem fazer esse curso comigo, tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu já estou chegando aqui e obrigada. Obrigada por que vocês comentaram aí várias coisas. Depois, quando eu tiver um tempo, eu leio esses comentários de vocês. Obrigada, obrigada por que cada um é tão generoso comigo. Eu vejo que vocês são tão generosos. São tão poucos retornos negativos que eu recebo, que eu fico muito encantada com o coração de vocês. a sede que vocês têm de aprender, a sede muito grande de aprender. E essa sede de aprender me motiva, essa vontade que vocês têm. Então, invistam em vocês, reserva aí. As aulas, o depósito tem que ser feito em janeiro, para poder garantir essas vagas para a turma do dia 29 de março, uma sexta-feira. São aulas independentes, tá, gente? Cada mês, um tipo de aula. E eu espero que seja algo que encante vocês, porque eu estou encantada com a perspectiva dessas novas parcerias que estão surgindo. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo no coração. Ó, beijo no coração, tá? Estou de óculos porque eu tenho fotofobia. Tchau, gente. Tchau.